Vou acionar a Patrícia Piaça chegando agora com informações aqui no Balanço Geral. Nós mostramos ontem no Balanço Geral um comerciante que foi furtado, teve ali um prejuízo de 10 mil reais. Você lembra desse caso? Nós mostramos ontem aqui no Balanço. Olha aí, ó. E o dono, a vítima, começou a investigar por conta própria e acabou chegando até o bandido que era procurado pela justiça. Patrícia Piaça, boa tarde pra você. Oi, Aloares, boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo de casa. É isso mesmo, viu? Esse furto aconteceu na noite do último domingo, por volta ali das 8, 8 e meia da noite. O pessoal viu ali imagens de câmeras de segurança por conta própria. Eles conseguiram chegar até este suspeito. O bolete de ocorrência foi registrado aqui na Polícia Civil também. E quem vai dar os detalhes pra gente é o Roger Said, dono do escritório de contabilidade que foi furtado. Ele que fez esse passo a passo, conseguiu refazer esse passo a passo do criminoso. Boa tarde pra você, Roger. Me conta como que foi. Ele conseguiu entrar de que forma nesse escritório e a partir daí você começou ali uma investigação própria também, né? Boa tarde, mais uma vez. Boa tarde, Aloares. Boa tarde a todos. Então, através que a gente identificou o furto, a gente conseguiu imagens de segurança, certo? Da região, até localizar onde o suspeito entrou com as mercadorias. De pronto atendimento, a gente tinha o telefone funcional da viatura do quadragé segundo batalhão. O pessoal foi até o local. Cabo Felipe, terceiro sargento Tavares e soldado Salomão nos apoiou lá e prendeu esse suspeito com várias mercadorias dentro da casa dele. Você que teve o seu imóvel furtado aí na região do sudoeste, Vila Lucie, retroprojetor, câmera de fotografia, celulares, chaves de carro. Então, assim, tudo isso foi encontrado, bicicleta. Então, tá aqui na legacia, aqui na central de flagrantes. Lá do seu escritório, o que ele conseguiu levar? E de bicicleta, né? Esse produto, esse material, ele foi recuperado ou não? Não, o produto que levaram do nosso escritório não foi recuperado. Foram dois televisores, um de 50 polegadas, o outro de 32 polegadas e dois notebooks e um HD externo. Então, esses produtos ainda não foram recuperados, mas, se Deus quiser, eles vão ser recuperados aí pela polícia. Agora, era vizinho ali, né? Você foi puxando câmeras de segurança da vizinhança até chegar ao local onde ele entrou, onde ele mora ali, né? A polícia falou o que sobre esse homem? Ele já era procurado, inclusive, da polícia? Exatamente. Ele é da região ali do sudoeste. Várias passagens pela polícia, conforme a informação do pessoal da polícia nos passou, furto, receptação. Então, assim, um sujeito de alta periculosidade que vai estar fora de circulação em pelo menos um tempo aí, né? Você está há sete anos com esse escritório no mesmo endereço lá no setor sul-oeste. Está me dizendo que já está pensando em mudar por conta dos crimes, né? Exatamente. A gente fica triste, né? Porque é um patrimônio que a gente demora tanto tempo para conquistar e vem uma pessoa e furta ele. Então, assim, a gente fica com a sensação ali de insegurança ali, mas se Deus quiser, a gente vai mudar para outro lugar aí, vida que segue. E espera que ele continue preso, né? Tomara que ele continue preso. Se não me falha, ele é foragido da polícia, tem 16 anos de cadeia para cumprir ainda. Está certo. Muito obrigada pelas informações. A gente vê a imagem. Cadê a imagem que mostra ele chegando lá na casa com os objetos furtados? Olha aí. Não, esse aí está chegando lá para praticar o crime. Tem aí, não. Tem a imagem que mostra, tem o vídeo que mostra ele chegando lá na casa com a televisão, né? Depois que ele passou aí no escritório, ele foi lá para casa. Não, não é essa imagem. Depois eu mostro a imagem aqui. Patrícia, obrigado aí. Ou seja, a vítima teve que fazer a investigação por conta própria, né? E depois que localizou o criminoso, ele conseguiu aí acionar a polícia. Ou seja, a polícia está precisando dar um pouco mais de atenção para esses crimes, porque os comerciantes, os empresários não aguentam mais. Obrigado, viu, Patrícia? Obrigado aí pelas informações. Obrigado, Patrícia.